Fala galera! Beleza? Max Henrique por aqui trazendo mais esse vestido para vocês e dessa vez com outro convidado especial Quem? Com a missão linda e especial de tirar o Hydra de dedo forte e escudo Ai que delícia cara Bora Daqui pra frente eu vou cortar Eu já vou entrar lá Nossa, é muito difícil entrar com o carro dentro do aeroporto Nossa, mas não... Não vai, mas não vai Não vai, mas não vai Através de pegar a porta Agora vai, impossível Eu vou fazer umas missões que eu gastei aqui Aí ó Entrei no forte Qual é a chance de eu pegar um? Não sei Aí você não tenta ficar atirando os guardas não, vai direto para os bosses Não adianta eles, não para e pegue A gente fala que eu consegui Peguei Peguei, de boa Acho que foi por causa do evento Pronto Não sei Não sei como é que um ser humano enxerga alguém que não já atesta morar. Pô, rapaz, os carros apreendidos aqui tem um parecido com o seu, Davi. Seu carro não está apreendido, não? Meu carro está preso. Está aqui. Seu carro é desbloqueado para mim? Não, é só passageiro. Mas aí não dá para sair daí não. Tem que desbloquear carro para os amigos. Então anda aí logo. Ah, meu deus. Você vai tomar o seu logo? Não, cara. Estou querendo ajudar você. Mas o seu pai deu problema, Luiz. Eu sei, mas é porque eu ia pegar o seu para o tiro agora. Tem que eu mais ter esse jeito que ele está aí, não dá para pegar nada. Só se alguém que não tiver um carro preso abrir a porta. Não dá para pegar nada antes. Eu acho. Quer ver? Aí, ó. Viu? Você pegou o seu? Eu vou... Não, vai lá mandando um gacete para você. Oh, está aí roubando meu carro, hein, moço? Calma aí, espera aí. Espera aí de pegar o seu aqui, meu. Vai ver se você que pegou. Aí você abre a porta lá para mim e eu pego ele. Nossa! Você vai lá? Fica lá no portão. Tenta. Tenta sem eu ir no portão para você ver. Poxa, ele não abre não. Vai então. Se não abrir eu chego aqui. É claro que é. Espera aí. Aí ele abriu. Como eu estou falando, que abre? Tá bom? Eu perigo. Só ele fica na revista. Isso aqui. Quer você ver aqui. Aqui é aí. Terminação... Canaching... Cём... De... ein, por seta vez. Tchau, tchau.